Olá, crianças! Tudo bem? A história de hoje chama-se Bicho Dário. Vamos lá? Espero que vocês gostem! Bicho Dário. O que começa com A? Uma aranha assanhada. Que nome de bicho inicia com B? Um boi bravo, um bando de búfalos, uma baleia bonita. Uma cabra comilona começa com C? É! E também um cachorro corajoso, um camelo comilão, um canguru cor-de-rosa e um carneiro com casaco. Que bicho existe com a letra D? Um dálmata com dor de dente. Na letra E, vem o elefante enrolando a enorme tromba. O que começa com a F? A foca furiosa com a fuinha. O que tem com a letra G? Gambá, um grupo de gatos e a girafa galopando. E na letra H, o que há? Uma hiena bem-humorada. Ha, ha, ha! E o hipopota morácio. Na letra I, tem a irara, sabia? O que tem na letra J? Jaguatirica, jacaré e jupará. Tem algum bicho com a letra K? Corre, kiwi, fugindo do gato para a casa da Ema. O que tem com a letra L? Um leão, um leopardo, uma lhama, um lobo e uma lontra lavando a louça. O que começa com M? Macaco, macaqueando. Marmota, marota. Morcego, mamífero. É mole? O que começa com N? Nada, a não ser o peixe namorado namorando. O que tem com a letra O? Onça, orango, tango, ouriço e oito ouricinhos. Paca começa com P? Peixe, boi e preguiça também. O que começa com Q? Com a T se queixando do queixada. E com a letra R? A raposa e o rinoceronte rindo do rabo do rato. O que tem com a letra S? O saguí se sacudindo. O que começa com T? Tatu, tatubola, tamanduá, tigre e touro em tourada. O que começa com U? Um urso com urticária e um urubu. E com a letra V? O veado passeando no verão. Começando com W, quem a gente encontra? O ombate de olhos pequenos, pescoço curtinho, rolando na grama. O que tem que começa com X? O chimango jogando xadrez. Nossa, quem será este? É um boizão? Ou um búfalo? Touro? Não, é um pouco de tudo junto. Estrelando o Iaqui. O que começa com Z? Vixe, nesta página deu zebra. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau